Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui com a nossa campanha Massacrando os outro derps Hello, hello, outro derps, my duck, ok Cara, o som tá um pouquinho alto, deixa eu arrumar isso aqui, galera, um segundo Pronto, vamos lá, deixa eu continuar essa brincadeira aqui Aragão, Causas Belli comigo, quem ou quem Eu tenho Causas Belli com Aragão, tenho E atendendo a pedidos aqui, eu tô gravando esse episódio aqui ao vivo, galera, tá Eu vou começar a Vou começar a fabricar claims aqui em Kildar Deixa eu ver o que que tá rolando aqui, ok, ok Vocês, vocês vêm pra cá Conseguem fazer isso, conseguem, ok Perfeito, vamos pegar esses caras aqui e tentar fazer stack warp neles Acho que não vai dar ainda, é, não, deu Rolei baixo Fala sério Agora dá, né Pera, pra onde você tá indo? Não é pra cá ainda? What? How? Como assim? Você quer um tratado de paz, certo? Mas, em particular Eu acho que eu quero Se eu me daria isso aqui, agora Mas a questão, eu quero isso aqui Deixa eu pensar um pouquinho Portugal tá aqui, eu acho que eu já tenho um claim em Portugal Eu consigo declarar guerra nele, de fato consigo, lá em Goa, por Goa Que tá ótimo pra mim Se eu não pegar isso aqui, eu não vou ter claim É, quer saber? Eu vou pegar sim Whatever Eventualmente, eu tenho que expandir aqui um pouquinho menos Isso aqui vai me dar um pouquinho de colisão Que nem me interessa tanto É isso É, aqui ó Tem uma província lá, perto de Portugal Quero eu fazer cor ou quero eu entregar ela pra Castela? Eis a questão, né? Eis a questão Eu deveria tá utilizando um cara pra justificar guerra em Portugal agora Menos 14% Fala sério Vai demorar anos Pra fazer isso Ok Ah, enquanto isso Aqui, meus soldados ainda não chegaram Não vou fazer cor ainda não É isso Comando, comando, comando É livezada Senhor Pedro, seja bem-vindo O que é isso? Beldos cruzaram as bordas E alguém descobriu um agente Sério Separatist ali Tem que, ó Finalmente Tem que vai Vou dar um shift com solidez aqui Aliás, eu vou fazer isso não Porque senão eu vou perder o controle disso aqui Você vem pra cá 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 Você vem pra cá, na verdade Você vem pra cá Dois aqui Dois aqui Dois aqui Pronto, é isso Fazer essas cities aqui rapidamente É isso Eu já esperava isso aqui Você vem pra cá Deixa eu colocar um líder em você Pode ser o Aquinha mesmo É isso Ok Pega aqueles caras ali Perfeito Ah lá, as notificações estão chegando agora Senhor Fábio, tudo bem, meu querido? Você é bem-vindo Como vai você? Acesso militar de mains Pode passar Galera, olha só que bonito Eu não tô ganhando e nem perdendo Autoridade imperial agora É Inclusive falando nisso Deixa eu ver se não tem alguém aqui que queira Se tornar Da religião correta De forma Por que que menos mil? Por que que você me odeia? Qual o problema? O que que eu te fiz? Declaro guerra, hein? Tá doido? Eu não tô vendo mais ninguém Quem é você? A Holanda não tá No Império Romano No HRE Você O Osborne Que de fato não quer nada Com nada Aiken Aiken talvez Aceite em Force for Legion Você é uma cidade livre Por isso Você acha que eu não posso te atacar Ok Ok, então Ih, Brabant Não consigo declarar guerra em você, né? Ah Ei, Netherlands É o seguinte, tá? Olha só A gente tem um tratado de paz Fala sério Até 57 Deixa pra lá, galera Deixa pra lá Não deu, não deu Ok Eu tô completamente Com CIGs aqui Vou continuar com aquilo ali Isso aqui, por favor Caia rápido Aparentemente não tá afim, né? Aqui provavelmente eu tenho 5 Mas mesmo assim não cai E aí? Acho que eu vou pegar essas províncias aqui Só Que isso Perder 5 de prestígio Perder o claim ali 25 pontos diplomáticos Ou lead Perder pontos diplomáticos Nem se importa com pontos diplomáticos Alguma ideia que eu queira pegar? Acho que por enquanto não Ok Vem aqui Dá pra parar Um de mercantilismo Bom Um de mercantilismo Iris Whatever Galera Eu devo confessar pra vocês Os ultraderps não foram tão difíceis assim Os ultraderps não foram tão difíceis assim Tem que pegar isso aqui pra eu conseguir É, na verdade nem assim eu vou conseguir atravessar Mesmo assim eu não consigo atravessar ainda Iris Olha, iris Ah Vem pra cá Para de sofrer esse atrito aqui Você fica por aí mesmo E é isso Ah Esses caras aqui por favor Se reúnam Aqui Ah Castela já tá brigando ali em cima Tudo mais Perfeito Ok Já já Nós vamos fazer tratado de paz Primeiro eu tenho que tirar esses caras da guerra Ei você Você não quer sair da guerra por favor? Não Daqui a pouco você sai Meu Deus Isso aqui não vai cair logo? Caramba Deu os ultraderps sempre É lá em viseira Ok Ah Ei você Eu quero só o que é Colonial Pera Quatro Charter 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 Isso aqui entra como charter ou não? Não entendi Que estranho Por que tem tanta coloração aqui? Ah Engraçado Ok Ei Joloff Me dê isso aqui Teve custado 16 pontos Só um pouquinho de expansão agressiva e tudo mais Pra mim tá ótimo Anula o seu tratado com autoderp Ah Me dê uma reparente Transfira trade power E tchau pra você Tem que eu passar bem Essas duas aqui eu vou fazer core Ah Primeiro eu vou converter E depois eu vou adicionar Na trade company Acho que é melhor Ah isso aqui é gabo Hum Então era por isso Ok Mano Tem que Vem pra cá Meu Deus Que volta infinita Pra saber Ative isso aqui Vem pra cá Porque senão você vai demorar infinito Pra chegar lá também Ahn De alguma forma De alguma forma os autoderp Ainda tem exército ali em cima Pega eles meus minions É isso Tudo isso é trade company É então Mas estava estranho A coloração Ainda não Não sei Pelo menos eu estou estranhando A coloração Pode ser que não seja nada Ahm Não é legal vocês fazerem isso De verdade Você Pega um cara de manúvel alto Aqui Pode ser você Volta lá Pra casa Vocês por favor E você Minha próxima guerra é com a boss É você aliado de quem mesmo Mendes e Sexo Eu quero Qual o tamanho Tem aqui Vocês né Vem pra cá Perfeito Você Você E você Vocês Venham Let me see Aqui Aqui E aqui Talvez É isso Ok É isso É definitivamente É isso Ainda não sei exatamente Qual vai ser o tratado de paz Contra os autoderps Mas vai ser um tratado de paz Generoso Pra mim Meus causos belos ainda estão sendo criados Estou ok E aí você Por favor Desative isso aqui Mali Eu só quero que você saia da guerra Cara Eu não quero nada seu Eu só quero que você saia da guerra Só isso Não é tão difícil Tá Já que você não quer sair por nada Tipo Eu nem quero o território seu Eu só quero que você saia da guerra Boa noite Senhor Wolf Bullion Tudo bem Fernando Riso Boas noches Ah Castilha em Brasil Tá aqui Conversão feita com sucesso Vamos continuar com as nossas conversões aqui Aqui é uma Tanto faz Particularistas tomando tudo aqui E aí Aparentemente Lid veio aqui brigar com os caras Sabe-se lá Deus por quê Todo mundo votando em mim Isso aqui tá bem seguro Bem tranquilo Come on Mali Só tá Mali do outro lado Não Ainda tem Mongolia e Oirat Oh Deus Tem alguém lá em Oirat Não né Não tem nem como vocês chegarem lá né Uh Se tem alguém te atacando Ming tá te atacando Interessante Tô derps Não Não faz isso Que feio nessa parte Só porque eu tirei meu exército Deixa eu olhar uma coisa Aqui Ah Não sei se todos estão com os Pra ser agressivos Ok Daí Chip Coast Trade Steering Product Efficiency Ou 25 pontos de cada um E Esse cara que vai entrar na minha corte Bom Como eu não vou trocar Porque o cara ali não me interessa muito Vamos pegar isso aqui Você já sai da guerra Sai né Mas eu preciso que você disfarça a aliança com os outros derps Caramba Come on Perca de tempo Credo Mano É só desfazer a fucking aliança Caramba Meu cara já chegou ali Caramba Meu Deus Separates Pissons Por todos os lados E os outros derps Você tomando todo o corda Isso não é bom Sinceramente não é bom Come on Por que tá me dando tanto Não é exaltar tão alto assim Não Não sei por que tá aparecendo tantos rebeldes Ok Agora você já sai né Perfeito Tchau Só que agora Eu vou ter que retomar isso aqui Provável Até porque eles tomaram Esse forte aqui Provavelmente eles não vão querer me entregar I think Pelo menos Ok Galera Desculpa a barulheira aí Qual será a frequência de lives em média Pelo menos uma live por semana É o que eu pretendo fazer Galera É o seguinte Eu vou Eu vou fazer Deixa eu fazer alguns claims aqui primeiro Onze Quatorze Onze Quinze Isso aqui é quinze Isso aqui é capital Minhas quatorze Aqui primeiro Perfeito Você pode voltar A alce Eu estou querendo criar claim nela Sinceramente não sei por que Eu não tenho a mínima ideia por que Mas ok Criarei Quatorze Dezessete Seria interessante Linkar esses lugares aqui Ok Ok E Voltar a escala de volta Portugal Gal Gal Vamos criar Claims How Preciso de vinte e cinco Ok Pode ser Perfeito Deixa eu Esperar um cara desses voltar Perfeito Deixa eu pensar aqui No que que eu quero De tratar de paz Com esses caras E eu já volto Galera Um segundo Ok galera Voltei E teremos Esse maravilhoso E genuíno Bordegor E é isso Eu poderia pegar grana Dos autodurps Para enfraquecer eles Mas sinceramente Não vale a pena Eu quero Simplesmente esses territórios aqui Boom Thank you autodurps Passar bem Ok Na verdade Isso melhora A minha situação Quero que esses caras Vam pra cá Pra cá Pra cá Porque eu vou atacar A Rússia Agora Acho que inclusive Eu tenho causas velhas Com ela De fato tem Então tá tranquilo Uma das coisas Que eu deveria estar fazendo Desculpa se estou ganhando Esse painel aqui Com você Ahm What? How? Ah Deixa eu fazer Core Nessas províncias De uma vez por todas Meu Deus Isso vai custar Muitos pontos Ok Acabou E é isso Tem que esperar Infelizmente minha corrupção Vai explodir agora Tentar não deixar Ela explodir aqui Deixa eu repagar Esse empréstimo aqui Perfeito Ahm Eu posso trocar de governo Se não me engano Certo? Posso evoluir meu governo Não, não posso Não Não tem nenhuma sucessão Para disputar E por enquanto É isso Eu tinha que atacar A Bózinha também Uma das coisas Que eu vou ter que fazer Infelizmente Mens Vai vir Se não me engano Mens Não é mais Um dos caras Que votam Aparentemente não Ok Maravilhoso Maravilhoso É isso Perfeito Deixa eu pegar Esses barcos aqui E pegar Esses soldados Aqui também Não vou deixar Eu não pretendo Deixar esses soldados Aqui pelo menos Só que eu não queria Lidar com essa Unrest aqui também Eu realmente Não queria lidar Com essa Unrest Whatever Quer saber? Então eu não vou tirar Esses soldados Daqui não Real Marriage Burgund Acho que não Ah Fala sério Manufacturers Não nasceu em mim Como? How? Fala sério Galera Renascência Nasceu em Veneza É sério Isso Em Veneza Isso aqui também Não quer sair Nunca Ok Whatever Só aceita E Eu vou declarar A guerra Nesse cara aqui Porque Eu preciso De Dalmatian O que? What? Outro derps? Is that you? Ok Então Se você vai entrar na guerra Eu vou esperar Exige aqui Finalmente Acabou Pega aqueles caras Lá em cima Pegar dois soldados Trazerem pra cá Perfeito Ok Uma das coisas Que eu preciso Olhar É se isso aqui Eu consigo adicionar Consigo Perfeito Ok Se eu retornar Isso aqui Ele vai Vai virar Veneza Então Não vai retornar Aquele cor ali Não Vai permanecer Pra mim Ok Sobe 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 Estão aqui Sem líderes Não sei porquê Aparentemente Meus bons líderes Também acabaram Não tem mais Thank you Todos vão lá Pra cima Hora de atacar Real marriage Brandeburgo Brandeburgo Ok Brandeburgo Eu aceito Brandeburgo Eu ainda pretendo Fazer uma P.U. Inclamar esse trono Se tudo der certo Mas agora Burgundry Nasceu outro Borgonha Pega o dinheiro Dos outros Agora Talvez eu reiniciar Paz com eles Melhor Iniciar paz Com eles Vai fazer Mais Efeito Opa Eu esqueci De pegar Meus pontos Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso Você Dá pra Fazer Isso aqui Dá pra Pegar Isso aqui Perfeito E você Não dá Pra Fazer Nada É Isso Real marriage De De Ingrim Ok Por que Eu tô Perdendo Zero Doze Ah Tá Acabei De pegar Um monte De Território Não Adicionei Eles Ainda No No Gr Isso Acaba Perdendo Um pouco Isso aqui É um Navio pesado Por que Eu tenho Um navio pesado Deixa eu Cuidar Daquelas Rebeliões Infelizmente Eu vou ter Algumas Rebeliões Não tem Muito O que É isso Make Make The Clean É um Clean Só É só Clean É só Isso Em lugares Que eu já Tenho Certo Em lugares Que eu já Tenho É Vou ganhar Cleanse No lugar Que eu Já Tenho É Não faz Muito Sentido Vocês Venham Pra Cá Cuidado Aquilo Quando você Vai Dar Onde Napoleão Já Estamos Fazendo Isso Já Me Declarei O Imperador Da Europa Aqui Tem Poucos Soldados Pra Encarar 43 Caras Em Uma Posição Que Não Me Beneficie English Separtist Então Ele Vai Vim Pra Baixo Talvez Pra Cá Acho Que Ele Vai Vim Pra Cá Obrigado Adoro Meus Minions Ah That Not Good Chegaram Dia 20 Eu Chego No Dia 17 Perfeito Ok Bacana Posso Pegar Tec Diplomática Me Be I Don't Think So Eu Vou Guardar Esses Segundos Acho Por Enquanto É Melhor Guardar Esse Oh Holy Crap Eu Tinha Que Te Ajudado Ah Esse Cara Vai Ceder Caramba Eu Tinha Que Te Ajudado Esse Cara Aqui Vai Colapsar Bom Eu Vou Declarar Guerra Na Russia Agora Na Mother Russia Oh Cadê Meu Conquest Fala Sério Sacanar Isso Pelo Menos Eu Estou Fabricando Meu Clã Justificando Minha Guerra Alguém Cuida Daquele Cara Para Minha Vai Eu Não Quero Ir Lá Não A Suécia Está Sofrendo Até Agora Com As Revoltas Dela Cadê Meu Fuck Líder Morreu Né Ok Não Vai Não Vai Marchando Pra Cá E Volta Pronto É Isso 10 Anos De Permit Cetera Cetera Ok Ok Isso Que É Gaelix Separtes Um De Inflação Por Que Não 10 Pontos Administrativos 50 50 Só Para Melhor Deus Do Céu Ficar Acima De 100 Ficar Acima De 100 Construir Dois Mercenários Aqui Fazer Stacks De 40 Porque Os Caras Que Estão Spawnando É Tudo Com Stacks De 40 Ah Ok Já Imaginava Que Ia Dar Problema De Rebeliões Mas Não Tanto Mas Não Convém Isso Vai Acontecer Toda Hora 120 Ainda De Overextension Ah Para Com Isso Tem Algum Líder Sobrando Aí Uma Coquinha Aqui Ah E Esse Cara Aqui Você Chega No Dia Dois Você Chega No Dia Quinta Perfeito Já Foi Pra Cá Claro Acabei De Tirar O Cara Daqui Aí Dá Spawn Rebeliões Aqui Faz Muito Sentir Deus Consigo Converter Esses Lugares Na Verdade Consigo Não Vai Ser Tão Difícil Ok Antes De Adicionar Na Trade Company Eu Vou Não Que Eu Precise Deixa Eu Vim Minha Unidade Religiosa Acho Que Minha Unidade Religiosa É Não Não Preciso Simplesmente Adicionar Aqui Pronto É Isso Tem Rebeliões Aqui Também Legal 19k De Alguma Forma Ah Dá Pra Não Derrubar Aqui Por Por Corfo Também E E Rebeliões Por Que 40 Milhões De Anos Pra Converter Isso Aqui Eu Perdi Eu Perdi Missionária Strength De Alguma Forma Impressão Que Eu Tenho Que Eu Perdi Missionária Strength Por Algum Motivo Eu Não Vou Lidar Com Aquilo Ali Não Agora Não Dessa Forma Ok Ok Os Caras Estão Descendo Eu Vou Lidar Com Essas Rebeliões Aqui E Daí Eu Vou Declarar Minha Guerra Eu Preciso De Um Líder Aqui Com Um Pouco De Mano Girl Pode Ser Você Parece que Só isso Não for O suficiente Sério Ou Supply Aqui 37 38 36 Vem Pra Cá Vamos Ver Se Melhora Mano Meu Deus Vou Perder Para Meus Rebeldes Dá Para Não Quebrar Aqui Por Favor Isso Aqui O Que Posso Andar Direto Para Lá Vem Para Cá Primeiro Rebeliões Everywhere Alguém Cuida Daqui Lá Para Por Por Os Caras Vão Ficar Girando Aqui E Não Vão Me Atacar Nunca Ah Fala Sério Colocar Você Aqui Tanto Faz e que rolou e existe uma quantidade população das províncias tipo Victoria 2 é não não tipo Victoria 2 a cada província ela tem uma quantidade de manpower que ela te provê quer ver aqui 219 de manpower em base tá vendo a então cada província tem uma quantidade de manpower que ela pode te provê mas é bem diferente de Victoria 2 para ser sincero sério aqui embaixo e pegar isso aqui eu tinha cuidado eu tinha eu tinha eu sinceramente tinha me esquecido de como é chato lidar com esse tipo de rebelde cara é muito chato eu deveria ter clicado aqui também pronto tá porque é isso deveria ter clicado ali é muito mais tempo e eu preciso muito desse não já tô com a ideia de years of separatism não sei por que que tá me dando tanto problema assim se não me engano tem um negócio desse que diminui ainda mais meu rest national rest menos um não tinha uma coisa melhor que isso e ali national rest menos um years of separatism se eu tiver combando com ofensivo então nós vamos com ideias ofensivas por conta disso ok 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 whatever não bosa não vou te dar acesso no tempo Deus do céu ah olha aqui olha que legal as tracando se formou Twitter no War entrega isso aqui é aqui ó eu vou fazer Twitter no War nele até recuperar tudo tem que ser assim você não tem como fazer Twitter no War você tem como fazer Twitter no War não não tem você no War não vai me oferecer ok ah deixa eu fabricar um client aqui qualquer ok ok porque eu já quero começar a declarar minha guerra ali você cuidou disso aqui mas eu acho que eu não cuidei disso aqui na verdade deixa eu colocar um líder aqui ok perfeito ok perfeito ok perfeito PARA cá cá ok ah não tenho problemas aqui perfeito vamos só retomar isso aqui daí eu vou levar esse cara aqui para cima e a gente vai declarar guerra na Russia eu queria que o meu overextension sumisse de verdade e pior que eu nem tô fazendo cor em tudo eu deveria ter olhado se alguma coisa daquilo ali é da great or que se for era melhor entregar e é na verdade não quer menos não é e ai 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 perfeito lá se for meu overextension galera é o seguinte tá eu vou encerrar próximo episódio eu vou voltar aqui fazendo mais alguns milagres ninguém tá cuidando isso aqui para mim né fala sério você tá indo para onde para cá colocar um sim até um bom líder eu acho será que eu consigo brabant come on man force religion quase ok acho que se eu melhorar minha relação com ele ele já vai aceitar então improve relations e além de você tem você você provavelmente não vai aceitar você me odiava muito para aceitar mas vai que alguma coisa mudou alguma coisa mudou talvez que o improve não 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 vai ser o suficiente Platine está certo Nuremberg está certo Frankfort está certo Nassau está certo só Aachen agora e Aachen definitivamente não vai aceitar em force religion porque ele é uma free city e a Áustria eu provavelmente vou ter que fazer em force religion eu vou ter que forçar religião com eles não tem muito que eu posso fazer ok galera é o seguinte tá vou encerrar meu nome é o Aka como sempre foi um prazer ter vocês comigo e aquele abraço e até mais tchau tchau